Olá, eu sou o Torrino Marco e agora vou poder mostrar para vocês uma pergunta muito frequente dos pacientes. Aonde é feita a incisão para a septoplastia endoscópica que eu realizo aqui no hospital? Espero que com esse vídeo você entenda melhor a localização onde ela é feita. Então aqui nós temos a narina do lado direito do paciente, onde irei realizar a incisão para a septoplastia endoscópica. Veja onde estão localizadas as vibrisas, que são esses pelinhos logo da entrada do nariz. O corte que nós realizamos é com um instrumento que chama-se faca de frio. Ele é rombo e veja os meus movimentos até a identificação então da cartilagem do septo nasal, que é essa estrutura mais de coloração lilás, aonde nós iniciamos agora o descolamento praticamente no plano avascular para realizar então a septoplastia endoscópica.